A Cais que promoveu o encontro técnico no auditório do Sindicato Rural de Juiz na tarde desta quarta-feira dia 7. O tema abordado foi a inovação em fertilizantes com foco na agricultura sustentável. O mestre em Ambiente e Desenvolvimento, o palestrante Sr. Cândido Norberto Rize, falou sobre os objetivos do encontro. Nós focamos a questão sustentabilidade, trabalhando na questão ambientalmente correta, socialmente aceita e com custo, que tenha um custo interessante para todo mundo. E em cima disso, a gente criou os fertilizantes orgânicos e trabalha essa questão do orgânico basicamente em cima de compostos orgânicos, já produtos compostados. E com a adição de minerais, que seria o talco de basalto, que é um pó de rocha, talco normal. Granula ele, o pó de basalto no caso, e mais a parte dos fosfatos, se adiciona fosfato, se adiciona gesto agrícola. E se cria uma fórmula orgânica basicamente, que ele saia de um fertilizante, tipo um condicionador de solo, um composto orgânico granulado, que pode ser usado na agricultura convencional, tanto no cara que tem uma horta em casa, no cara que tem uma planta no seu apartamento, pode usar esse produto também, essencialmente natural. Pode usar também, a agricultura profissional pode usar em plantadeiras, sem problemas nenhum. São grânulos de 2 a 5 milímetros, esse é mais para a agricultura profissional. E temos um processo, temos mais até 2 milímetros, que seria um material que pode ser usado em jardins também, sem problema. Qualquer linha, fertilizante, vamos dizer, indiscutível. E pode ser usado também com outros minerais, se tu quiser fortificar esse material, criar organo minerais, a gente pode trabalhar com a adição de fosfatos monomínicos, com super triplo, com ureia e assim por diante, para levantar os seus índices de nitrogênio, fósforo e potássio, que seriam os macronutrientes. E é interessante nesse fertilizante também, que a gente consegue gerar um produto em torno, com 10% de cálcio ativo também, e uns 10% de silício também, nessa linha também. Então, é um produto muito completo, com 60 ou 70 micro e macronutrientes, em função que a gente retira. São coisas essencialmente naturais, sem ter problema. E a questão de trabalhar isso também, se pega o composto também, já trabalhado. Não é nada de um... não adianta você comprar simplesmente uma cama de aviário, uma coisa assim. O composto vem trabalhado, já vem compostado normalmente, né? E aí a gente consegue praticamente reduzir, tirar praticamente todo o odor desse fertilizante também. Como eu falei da questão de condicionamento de solos, né? Em qualquer solo que você vai usar, ele vai responder, tá? O custo desse produto, ele fica em torno de uns 30% a menos do que o fertilizante convencional hoje no mercado. E eu sempre trabalho muito a questão lucro líquido. Não adianta você querer produzir 90 sacas de soja por hectare ou 200 sacas de milho por hectare e você gastar 90% do que você ganhou. Então, quer dizer, você sobra pouco. Então, a gente tem que trabalhar com sustentabilidade do processo, né? Então, é mais vantagem, às vezes, a gente conseguir produzir 70 sacos por hectare e, de fato, sobrar 30. E aí você tem, com certeza, muito mais dinheiro no bolso, que eu acho que isso é importante. E uma coisa que a gente tem que citar também, que eu não coloquei antes, que é a questão da sanidade das plantas, né? Com o menor uso de insumos. Só o silício que a gente está trazendo junto com ele, a gente propicia um uso menor de fugicidas e assim por diante.